Olá, o repórter NBR está de volta. Neste mês, mais de 70 países sofreram ataques cibernéticos. Sites de multinacionais e sites governamentais foram invadidos em um ataque hacker global. Vamos ver agora o que o Brasil está fazendo para garantir mais segurança no mundo virtual e como você, cidadão, também pode se proteger. Um ataque cibernético que afetou mais de 300 mil computadores em 150 países acendeu o alerta para a segurança na internet. Empresas e governos foram vítimas de hackers que introduziram programas espiões que sequestraram dados e exigiam pagamento para a liberação. No Brasil, não houve registro de ataques em computadores do governo federal. Mas o Serpro, a empresa responsável por parte da área de tecnologia da informação do governo, está em constante vigilância. Nós lidamos com dados de todos os cidadãos brasileiros. Então, nós temos aqui um grupo de resposta a ataques, que são aqueles grupos formados para monitorar todos os tipos de vírus que possam estar entrando na nossa rede e a gente fazer um contra-ataque desses vírus. Nós temos software e hardware que são próprios para evitar que esse tipo de ataques aconteçam. A segurança da internet deve ser uma preocupação não só das empresas e de governos, mas de toda a população. Vírus podem roubar dados de computadores pessoais e trazer dor de cabeça para o cidadão. Por isso, mais do que nunca, é preciso seguir as orientações de segurança na hora de navegar na internet. Não se deixar enganar por ofertas tentadoras que você recebe pela internet. Essas ofertas, de forma geral, te induzem a clicar em alguma coisa, a instalar algum tipo de programa. E esse programa instalado no seu computador, aparentemente inofensivo, pode estar roubando suas informações ou tornando o seu computador escravo de trabalho para redes criminosas espalhadas pelo mundo inteiro. O usuário de internet deve ficar atento também às tentativas de fraude envolvendo nomes de instituições governamentais. Neste mês, Ministério do Turismo e Receita Federal alertaram sobre tentativas de fraude eletrônica envolvendo o nome das instituições e tentativas de aplicação de golpes via e-mail. Você nunca deve abrir e-mails que têm um fundo estranho. Quando você abre e diz assim, olha, a Receita Federal diz que você caiu na malha. A Receita Federal não manda esse tipo de e-mail. Ela te manda normalmente uma notificação com AR para que você registre e diga, olha, recebi aquilo, para que você possa ter certeza de que recebeu alguma coisa do governo. Então, esse tipo de cuidado a gente tem que ter no ambiente de trabalho e a gente tem que ter em nossa casa também quando abrimos os e-mails. Vamos agora acompanhar uma reportagem especial que mostra as conquistas sociais nesses primeiros 12 meses de governo do presidente Michel Temer. A mais velha tem 16 anos e o mais novo apenas 3. Com 6 filhos, Cristiane faz faxinas, mas não pode trabalhar fora todos os dias. O principal sustento da casa vem do Bolsa Família. E de julho do ano passado para cá, as coisas melhoraram. É que o benefício aumentou. Eu recebia 200 e agora eu estou recebendo do Bolsa Família mesmo 360 reais. Gente, isso faz muita diferença para mim. Faz muita diferença. Ajuda muito porque esse dinheiro é a garantia do alimento deles. Foi o maior reajuste da história do programa, 12,5%. E em fevereiro deste ano, o governo anunciou que a fila de espera para a inclusão no Bolsa Família foi zerada. 463 mil novas famílias foram incluídas no programa. E assim como a de Cristiane, vão poder mudar suas histórias de vida. A gente passava fome mesmo, a gente chegou a passar fome. Aí ela... porque a gente corre de um lado, corre de outro, mas nunca dá para suprir. Dos seis filhos da Cristiane, só o Pedro, que é o mais novo, ainda não está na escola. E ela acompanha de perto o desempenho da meninada. Cristiane, está todo mundo tirando nota boa, está todo mundo fazendo dever de casa. Então sim, todos têm que fazer porque eu pego firme, né? Eu pego pesado. Você é brava quando o assunto é escola? Bastante. Eu quero que eles aproveitem bem essa oportunidade que eu não tive, né? E o Pedro também, ano que vem, já vai para a escola, que a mãe dele já não contou. Pedro, você está animado para ir para a escola? Quando você vê seus irmãos indo na escola, como você acha que vai ser? O que você acha que vai ser o mais legal? É... não sei. Ah, quero ver. Você vai comer direito mesmo? Vai comer direito? Vou. Muito bem, Pedro. Para ter direito ao Bolsa Família, os beneficiários têm o compromisso de manter os filhos na escola e a caderneta de vacinação em dia. A ideia é que o programa proporcione o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos capacitados e prontos para as oportunidades de emprego. Significa a tentativa de progresso, de desenvolvimento, de crescimento no nosso país. E o governo ampliou o cuidado com as crianças do Bolsa Família. Em outubro de 2016, foi lançado o programa Criança Feliz. O objetivo é ampliar a rede de atenção e cuidado integral na primeira infância. Com o Criança Feliz, quem tem até 3 anos de idade e as gestantes que são atendidas pelo Bolsa vão contar com acompanhamento em casa, de equipes de saúde e assistência social. Essa é a fase mais importante da vida. É o momento que vai definir o adulto de amanhã. Quase metade dos municípios brasileiros já aderiram ao Criança Feliz. E segundo o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, as equipes estão sendo capacitadas para transformar a vida das famílias atendidas. Nós temos que ter programas que mudem a história, a trajetória da pobreza. As famílias mais pobres, elas acabam tendo um ciclo vicioso em que se replica, se repete o ciclo da pobreza geração após geração. E o governo quer garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa. Por isso, nos últimos meses, fez um pente fino para identificar benefícios pagos indevidamente pela Previdência Social, como auxílios doença e aposentadorias por invalidez. A economia já ultrapassou um bilhão e meio de reais. E o mesmo caminho está sendo trilhado no Cadastro Único de Programas Sociais. Fizemos um cruzamento muito maior de informações. Foram cancelados perto de um milhão de benefícios, né? Que não eram necessários. As pessoas ganhavam muito mais do que diziam. Redução da pobreza e acesso à moradia. O programa Minha Casa Minha Vida retomou obras paralisadas e uma nova modalidade do programa foi criada para quem tem renda mensal familiar de até 2.600 reais. É a faixa 1,5, que realizou 40 mil contratações só no ano passado. E novas obras do Minha Casa Minha Vida estão previstas para este ano. Já entregamos 140 mil casas no ano passado e outras milhares serão entregues este ano para a população de baixa renda. Tem significado esta afirmação? Porque isto incentiva o emprego, porque a construção civil, sabidamente, é o setor que mais cria postos de trabalho no Brasil. E em abril deste ano, as famílias de baixa renda que recebem até 3 salários mínimos passaram a ter acesso a crédito para melhorar ou aumentar as casas. É o cartão reforma, que disponibiliza em média 5 mil reais para compra de material de construção. Que possa verdadeiramente pintar a sua casa, ampliar um quarto, ampliar o banheiro, o governador Marconi, vai sentir-se em condições mais dignas de vida. A gente fica por aqui, continue na NBR, na TV do Governo Federal.